Música Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que o vejo soltou emoção Meu rio branco, sua raça Vamos juntos, vitória Juntos, vamos As suas taças ficaram marcadas no meu coração Música Pra onde for lá também estarei Música Minha alma sempre torceri Meu rio branco, lancei em seus braços Você é o culpado do amor Jogar Visto a sua camisa Por me orgulhar E não posso evitar o pranto Ao ter o brilhar em canto Suas cores, sua bandeira traduzem Luto e certeza de que Você é o maior E pra mim não existe melhor Meu rio branco, seus amos são glórias São toda a prova Música Meu bem querer Meu rio branco, toda a sua história Trago na memória com todo o prazer Se é na vitória ou mesmo na derrota Eu vou na luta, é nunca ver o ao chão Meu rio branco de mim, dependendo Pra seguir em frente, nunca direi não Cachoeiro, cachoeiro Cachoeiro, ao livro brudinho Não posso evitar o tranto Ao Paz no meu peito Meu Deus me deu o direito Devo brilhar em canto Suas cores O jeito De sempre com você ficar Música Vitória, vitória, vitória Clube Suas cores, sua bandeira traduzem Luto e certeza de que Você é o maior E pra mim não existe melhor Música Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que o vejo, sou toda emoção Meu rio branco, sua raça Pra frente, descortiva Pra frente é seu destino Quem fica As suas taças ficarão marcadas no meu coração Pra não conquistar Grandes marquem Pra onde for lá também estarei De corpo e alma sempre torcerei Meu rio branco, lancei em seus braços Você é o culpado do amor Vencer, 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 vencer Luto e certeza de que Você é o grito da torcida que desperta Vencer, vencer, vencer É o grito da torcida que desperta Outro maior E pra mim não existe melhor Meu rio branco, seus anos são glórias São toda prova A frente, descortiva Pra frente Meu rio branco, meu sonho, meu clube Sempre que o vejo Gente é seu destino Sempre que o vejo, meu tricolor de aço Hoje eu fico, fico trago Pra não conquistar Grandes marquem Em dezembro de 91 Rodoado esportivo Sua vida O seu passado já mostrava Uma estrela que não para de brilhar Eu sou Linhares Sua glória Contre um sustentamento O seu espão Pode até o mundo acabar Paixão e emoção Vencer, vencer, vencer No meu coração Um eterno campeão No campo Leva a loucura Eu sou Linhares É o grito da torcida que desperta Linhares 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 A linhares A linhares A linhares A linhares 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 Com muita raça Pintei meu cor Meu rio branco Meu sonho Meu clube Sempre que eu vi O público da torcida que desperta A linhares Eu sou Linhares E eu viro criança Serra Vamos jogar Visto a sua cabeça O meu coração é branco, o amor é real, noroeste e capixaba, nosso forte ideal é vencer. De vitória a vitória, nós viemos para crescer. Meu rio branco, meu sonho, meu clube, sempre que eu vejo. Surja longe a estrela, profetividade, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no risco, parte o sol, nossos dedos morrerão. Nossos braços são fracos que embora, temos fé, temos bênção ao radar. Sumpre a falta de idade e de força, entre os nobres, valentes e sem mar. Salve o povo, espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Salve o povo, espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo, espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Que a paz tem que viver, se já regi, na hora em que seus filhos erudem. Salve o povo, espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. Salve o povo, espírito santense, herdeiro de um passado glorioso. A senhora